Trailer de The Boys tem mais de 20 milhões de denúncias, 20 milhões de reclamações, como assim? E por conteúdo violento, pasma, hein? Como assim, cara? Olha, vamos entender isso aí direitinho, roda a vieta aí, meus queridos heróis. Olá, queridos heróis, nós temos uma dica especial pra vocês, hein? Uma loja de camisetas online atualizadíssima, no melhor estilo nerd, geek e cultura pop. Com um tecido muito confortável e várias estampas incríveis, exclusivas da Zufa Story. E pra conseguir aquele desconto, é claro, é só usar o cupom HEROISEMAIS que vamos deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Aproveite! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Pois é, cara, vamos aqui na matéria aqui. E The Boys, trailer, recebe mais de 20 milhões de reclamações por conteúdo violento. Conteúdo violento, mas... Peraí, The Boys, ele não é violento, cara? Dá pra entender isso, Elvis? The Boys não é uma distopia, uma história debochada, irônica, desconstruindo os heróis. E quem assistiu a primeira, a segunda, ou quem lê a HQ, tá acostumado com isso, não tá? Pois é, esses 20 milhões de pessoas, Elvis, pra onde foi esse algoritmo aí, cara? O que esse algoritmo fez? Ele enviou pra pessoas que não tem nada a ver, que nunca assistiram a série? É, pode ter sido, cara. Isso é uma jogada de marketing da Amazon. Senhores, queridos heróis, nós vamos assistir o trailer aqui com vocês. Então, já pedimos pra galera, né? Deixar aquele like bacana, especial. Não deixe de se inscrever, se você não é inscrito ainda no canal. Esse conteúdo que a gente traz pra você aqui, pra gente debater, é especial pra todos nós, né, Elvis? E lembrando, lembrando que a gente sempre deixa aqui embaixo links de livros e HQs pra você comprar por esse link ali na Amazon e nos ajudar com essa compra. Você não paga nada mais, mas a Amazon faz ali uma parceria com a gente, dá um pedacinho ali do valor que você vai comprar o livro e a HQ. E aqui também embaixo tem uma chave Pix pra você doar qualquer valor. Um real, dois reais, quanto você quiser pra ajudar a gente, tá bom? Então fica à vontade, o que tiver no seu coração. Elvis, a matéria aqui tá em todos os sites, mas essa daqui diz o seguinte, que o trailer da terceira temporada de The Boys foi lançado há cerca de uma semana e fez jus à série por ser violento, olha só, e repleto de sangue. No entanto, o vídeo parece não ter agradado a todos, já que o conteúdo foi denunciado mais de 20 milhões de vezes. Cara, 20 milhões é muita coisa, né, cara? É muita coisa. Muita coisa. Mas como a gente tava falando, se isso for uma jogada de marketing, se eles deram um dólar pra cada interação dessa aí negativa, pô, 20 milhões de dólares não é nada, cara. O Bezos. Eu acho que foi 40, 100 milhões. Cara, porque assim, primeira temporada, boa, fez bastante sucesso, mexeu ali com a Amazon Prime e tal. Segunda temporada, não. Nem tanto. Na verdade, foi uma temporada ruim, na nossa opinião. Na nossa opinião. Mas não fez tanto sucesso quanto a primeira. Sim, claro. Mas assim... O que que aconteceu? Falem mal. Mas falem, né? Mas falem de mim. De repente. Pode ser. Pode ser. Mas como o Tony falou, pode ser que o algoritmo também, né, o impulsionamento tenha ido pra pessoas erradas, né? É. 20 milhões é muita gente, cara. É muita gente, por isso que a gente tá falando isso aqui. Por isso que tá em todos os sites. Então vamos lá, vamos assistir esse trailer. E você já vai deixando aqui nos comentários se você achou realmente esse trailer um absurdo, né? Ou se o trailer é normal. É The Boys, né? É The Boys. Deixa nos comentários aí, tá bom? É The Boys, cara. E você que não assistiu ainda, assiste aqui com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Começando aí, né, Elvis? Com o Bruto. O Bruto olhando pro espelho. E acontecendo o que a gente já previa, né, Elvis? O Bruto se tornando... Sim, mas tem que palotar com esse cara aí, ó. Palotar com esse cara aí. Tem que ter poder, não tem essa, cara. Se tornando um super, né? Tudo que ele odeia, ele tá se tornando. É, mas ele odeia o super por causa desse cara aí, do Capitão Pátria, né? Capitão Pátria, é verdade. Por quê? Porque o Capitão Pátria... E outra, cara, que coisa horrível ali na segunda temporada. O Capitão Pátria não estuprou a mulher dele. Vocês entenderam isso aí, cara? Vocês entenderam, velho? Vocês entenderam que a mulher dele... Uhum. A mulher dele traiu o cara e isso não foi explorado. Simplesmente o Bruto aceitou, assim, enorme. É normal. Cara, muito mal feito a segunda temporada. A gente falou só um ponto aqui, mas eu acho que é o ponto crucial, né? É claro. Ele pensava que a mulher dele tinha sido estuprada, velho. Sim, sim. Esse ator é muito bom, né? Do Capitão Pátria. Bom demais. Sensacional. O cara é muito bom. E tá aí o Black Noir. É, o vilão que eu odeio. Nós odiamos. Odeio mais do que o Capitão Pátria. Esse cara é um Zé Mané. Esse cara é um bosta. Toda a série. Chorão pra caramba. Nem lembro o nome dele. A Luiz Estrela e o Capitão Pátria aí, os dois fazendo aquela propaganda aqui. E ela aí com raiva. E ela com raiva dele, né? E aí o Leitinho, que não tem nada de Leitinho. Temos aí esse ator fantástico, né? Aquele ator lá que fez... É, esse ator que fez Breaking Bad. Ele também tá no Mandaloriano. Isso. É, o trailer no início aqui a gente não vê violência de nada, a gente não vê nada de exagero. É, é o prólogo do trailer. Tá mostrando a história, o que aconteceu, o que vai acontecer de maneira geral ali na história e tal. A gente vê aí que o Trembala tá em ascensão. Tá voltando. Tá voltando, né? Ele continua aí, ó. Consegue voltar à mídia. Essa musiquinha aí, alusão a K-pop, né Elvis? K-pop, que a galera gosta demais. Fala aí se vocês gostam de K-pop. Aí. Pois é. Aí. Pode ser uma das reclamações, né? Essas cenas assim de... A galera colocou violência, né? Conteúdo sexual. Conteúdo sexual. É. Lembrando, galera, que o nosso canal não é pra crianças, tá? Também, né galera? Lembrando também. Aí, volta lá, Tonei. Vamos lá. Olha aí, a primeira cena mais... Cara, isso aí, ó. Cara, isso aí, me diga só. Isso aí é tão grotesco, que isso aí não é real. Isso aí não me dá aparência de real. Isso aí é aquela violência tão exagerada, que vira algo cartunesco até. Sim, sim. Sim. E é tipo o Kill Bill, sacou? Eu, nós, particularmente, nós não achamos exagerados, não, cara. Eu acho que pra quem conhece The Boys, isso aqui tá normal. Isso. Pra dentro do contexto da série, o que a série se propõe, a obra se propõe. Ó, tudo relação sexual, conotação sexual. E como a gente falou, é uma distopia. Mas é aquilo que a gente disse, né, Tonei? Foi pra onde esse impulsionamento? Aonde esses 20 milhões são de quem? É quem, né? Com certeza. Pode ser uma galera. Pois é. Olha isso aí. Olha essa cena de explosão ali. Olha essa quebra de braço aqui, né? Olha que explosão tosca, velho. Uma fratura exposta aí, ó. Tosco, 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 tosco. É The Boys, cara. É The Boys, galera. Nós temos aí o nosso Capitão América e temos aqui mais cena, né, de conotação sexual. Olha isso, olha isso, né? Realmente, galera, quem não tem estômago não aguenta, não. Se você nunca viu The Boys, você não vai aguentar um trailer desse, né, cara? Cara, mas é, Tonei, mas é tão cartunesco, é tão exagerado, é tão tosco. Ó, se você assistiu... Chega a ser comédia. É comédia. Mas é isso que a série tá se propondo desde a segunda temporada. Sim. Por isso que eu não gostei tanto da segunda temporada, que é muito mais galhofa do que a primeira. E assim, se você comparar essa violência aí, que é violento, claro, isso aí não é pra criança e pessoas mais frágeis. Sim. Mas se você comparar isso aí com Jogos Mortais, por exemplo. Sim. Principalmente o primeiro filme, que tem realmente uma violência real. Se é louco, ali é louco. É, aquele filme... Não tem comparação, né? É. Escreve aí, galera, você tá achando que esse trailer realmente, ele é muito violento? Deixa nos comentários, porque nós estamos falando aqui a nossa opinião. E você? E outra coisa, o que você acha aí que aconteceu, né? O que você acha que aconteceu essas 20 milhões de pessoas... Exato. É, ou essas 20 milhões de reclamações, pode ter sido uma pessoa várias vezes, não uma pessoa 20 milhões de vezes, né? Não, não. Pode ser uma pessoa 5, 6, 7, né? E tal. E aí... Olha, outra cena... É, isso é piada, isso aí é piada. Uma piada grande, que esse cara, ele é tarado. Com Aquaman, né? Piada com Aquaman. Piada com Aquaman, com o nosso Aquaman. E, cara, ele é apaixonado pelos... E olha o que ele tá vendo, ó. Tá vendo ali a parte de baixo do polvo e transando com a mulher, cara. Cara, que isso, velho. Muito louco, muito louco. É uma cena... Olha, ele com o composto V, né? E com o poder. E aí... Ai, cara, né? É bem... Até esse vômito aí, cara, não passa nojo. Pelo menos pra mim. Por quê? Porque eu não vejo isso aí como algo que tá representando a realidade em que eu vivo. Isso é muito tosco. É muito exagerado. Aí chega a ser comédia. Então, você precisa se segurar muito na suspensão de descrença, cara, pra acreditar nessas coisas. É isso aí. Realmente, o que eu falo, eles estão, já desde a segunda temporada, eles não estão mais levando nada muito a ser. É. A primeira temporada era mais séria. Eu gostei bastante. Aí vem o Capitão Pátria e o filho dele, né, Elvis? O primeiro super... Super humano mesmo, né? Super humano mesmo. Teve alguma coisa genética aí que evoluiu, né? Aí, ó, dancinha, musiquinha. É um misto, né? O trailer é um misto de musical com comédia, com... Olha isso. É fantástico isso aí, cara. Ai. Capitão Pátria tem esse problema, né, Elvis? É, ele tem um problema mental, né, cara? É. Ele tem prazer em fazer isso aí. Prazer sexual mesmo. Freud explica, né? É, Freud explica. Freud explica. Garfienzo. Na verdade, é com o seio, né? É, verdade. Aí ele tá no seio de uma vaca. No seio de uma vaca. Aí nós temos aqui, ó. Cena de musical. Musical, né, cara? E os personagens assim... Eu acho assim, cara, olha, analisando melhor o trailer, talvez essa série vai flopar, viu? Eu também acho que, assim, assim como a segunda temporada... Vai exagerar. Pelo que o trailer tá mostrando que vai piorar, né? Eu pensei que eles iam ficar mais sérios. Mas, cara, depois que o Bruto aceitou ser corno daquele jeito ali, eu... E aí temos, ó. O Capitão América deles, né? Do The Boys. E aí a pancada que a gente quer ver, né? Isso aí eu quero ver. Isso é o Black Noir, cara? Levando pancada. Cara, eu acho que é o Black Noir. Eu acho que é o Black Noir. Será que eles mostraram a face do Black Noir? Ele tem que morrer esse desgraçado, velho. É, olha aí. E aí... Olha o Ciclope. O Bruto com poderes. Isso vai ser legal de ver, né? Porque tem que estar mesmo pau a pau. Pra lutar contra esse cara aí, ó. Tem que lutar. Tem que ter poder. E acabou. E é isso. A gente indo lá pra página de novo, a gente vê o que a Amazon... Eles falaram algumas coisas. Eles disseram, ó. Na conta oficial do The Boys no Twitter, foi compartilhada a imagem onde é indicado que o trailer da terceira temporada foi denunciado por seu conteúdo 20 milhões, 93 mil e 31 vezes. E teve um recorde de 603 visualizações do administrador do Twitter dos The Boys. Por fim, o texto conclui que o diretor Taika Waititi disse Fuck yes. Fuck yes. Mas é, cara. Se foi um erro, se foi um erro ali da galera do marketing, do impulsionamento... Eles estão gostando. Agora, agora virou o marketing deles, né? Ah, mas está aí gostando disso. Tipo assim, vamos fazer uma terceira temporada muito violenta e tal. E o público que gosta disso vai lá e assiste. Cara, eu não acho essa violência aí... Claro, não deixaria minhas filhas assistirem. Não tem idade adequada. Mas, cara, 16 anos pra cima é de boa. Tirando as coisas sexuais ali. É, tem umas coisas ali que também... Que são desnecessárias. Mas, cara, é esse tipo de produto. E é um produto que foi mostrado assim... Desde o início, cara. Eles não estão enganando ninguém. Se você acha uma merda, é uma merda. Você é um dos 20 milhões? Você é um dos 20 milhões? Escreve aí. Não esquece de deixar aquele like bacana. Não esquece de se inscrever. Se você gostou do conteúdo, like, like, like. Compartilha. E não esquece, Nelvis... Você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Valeu. Heróis e mais!